Da imagem lida, depreende-se principalmente que não há mais afetividade na sociedade volatizada atual. Volatizada é que fica voando, olha, voando. O texto não é sobre afetividade, principalmente que eles estão segurando nas mãos, então pode passar a ideia de afetividade. A A está fora, mesmo que não pareça, ainda é uma família, porque passa a ideia de união. B, da imagem depreende-se principalmente, prepara o vídeo, viu amigo, da língua para a gente encerrar com ele. Depreende-se principalmente que as famílias de ontem e de hoje optam por poucos filhos. É possível a gente pensar isso, mas a palavra principalmente atrapalhou. E a televisão? Cadê a ideia de menino, de ter muito menino ou não? Se tem aí a televisão, ainda é um paradoxo, porque na cultura popular dizem que quando uma família de pobres tem muito menino, é por qual motivo? Negativo, porque lá não tinha uma televisão. Olha aí, sabem só tudo. Letra C, da imagem depreende-se principalmente, que os pais vivem em um mundo diverso do mundo dos filhos. Negativo, a pobre da criança também é doidinha, pode olhar que a cabeça de controle remoto. Virou até apelido em colégio, vai cabeça de controle remoto. Então tá aí, resposta dede-se dado. Da imagem depreende-se principalmente, que pais e filhos incorporaram erroneamente a tecnologia nas suas vidas. Então tá aí, dede-se dado. Beleza. As próximas questões, e vocês têm o gabarito aí, chegou o nosso tempo, mas elas estão ligadas à noção de língua. E essa noção de língua tem nesse vídeo, que vai rolar agora. E ele serve de base para responder as questões. E quero me dedicar a criar confusões de prosódias e uma profusão de parólias que encurtem dores e furtem cores como camaleões. Gosto do pessoa na pessoa, da rosa no rosa. E sei que a poesia está para a prosa, assim como o amor está para a amizade. E quem há de negar que esta lhe é superior? E quem há de negar que esta lhe é superior? E deixa os portugais morrerem a míngua. Minha pátria é minha língua. Fala, manguei! Fomos do lado de São Paulo, do mundo da América Latina e do povo. O que quero que pode essa língua? Fomos do lado de São Paulo, do mundo da América Latina e do povo. Fomos do lado de São Paulo, do mundo da América Latina e do povo. O que quero que pode essa língua? Vamos atentar para a sintaxe dos paulistas. E o falso inglês relaxe dos surfistas. Sejamos imperialistas! Cadê? Sejamos imperialistas! Vamos na velosa de São Tchum Tchum de Carmen e Miranda. E que o Chico, o ar de Holanda nos resgate. Checkmate! Explique-nos, Luanda! Ouçamos com atenção os deles e os delas da TV Globo. Sejamos o lobo do lobo do homem. Lobo do lobo do lobo do homem. Adoro nomes. Nomes em âmbito. De coisas como Rang, Ima, 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 Ima. Nomes de nomes. Como Scarlet Moon, de Chevalier. Glauco Matoso, Yarrigo Barnabé e Maria da Fé. Yarrigo Barnabé. Flor do Lácio, Sambódromo. Luz América, Latina e Pó. O que quero que pode essa língua? Flor do Lácio, Sambódromo. Luz América, Latina e Pó. O que quero que pode essa língua? Flor do Lácio, Sambódromo. Luz América, Latina e Pó. O que quero que pode essa língua? Incrível! É melhor fazer uma canção. Está provado que só é possível filosofar em alemão. Se você tem uma ideia incrível, é melhor fazer uma canção. Está provado que só é possível filosofar em alemão. Blitz quer dizer Corisco. Hollywood quer dizer Azevedo. E o recôncavo, e o recôncavo, e o recôncavo, o meu medo. A língua é minha pátria, e eu não tenho pátria. Tenho uma, tem que era fraca. A língua é minha pátria, e eu não tenho pátria. Tenho uma, tem que era fraca. A língua é minha pátria, e eu não tenho pátria. Tenho uma, tem que era fraca. Poesia concreta, pródica, ótica, ótica, futura. Samba rap, chiclete do banano. Será que ele está no ponto de açúcar? A língua é minha pátria, e eu não tenho pátria. Música Esse vídeo, ele mostra aquilo que a gente já discutiu, a língua como um fenômeno cultural, social e até político. Esse ano, se você não sabia, esse ano era para obrigatoriamente todo mundo dominar a reforma ortográfica. A tua redação do vestibular já era para ser dentro da reforma. Aí, muitos deputados que também não aprenderam, iguais a gente, não aprenderam a reforma ortográfica, pediram para concrastinar, concrastinar e deixar para depois. Crass, em latim, quer dizer amanhã. Então, concrastinar, aí ficou para 2015, aí você diz assim, me salvei-me. Exato, não precisa fazer mais na reforma, tanto que a redação está livre para você fazer do jeito que você aprendeu. Mas isso não impede que caia nas questões objetivas, o lance da língua. Então, essa música do Caetano, que começa assim, ó, questão 8. Gosto de sentir a minha língua roçar a língua de Luiz de Camões. Gosto de ser e de estar. Essa música, ela é muito rica. Ela é muito rica na questão da semântica, na questão do análise da língua e das suas variações. Quando diz, gosto de sentir a minha língua roçar na língua de Luiz Vaz de Camões, muitos críticos, quando a música foi feita, disseram, esse Caetano Veloso é gay mesmo, viu? Porque ele quer encostar a língua dele na língua do Camões. Gente que não tinha entendido. E isso quer dizer apenas que há uma proximidade muito grande entre a língua do Brasil e a língua de Portugal. Mas não é igual. De acordo com a letra, não é igual. Por quê? Porque há diferenças culturais, não só espaciais e etc. Porque lá é gente branca e aqui é gente misturada. Tem branco, tem índio, tem negro. Não é igual. Aí ele diz, luz, América, latim, pó. E ele vai observando todos esses índios que tem no contorno dessa língua. Aí ele nos sugere, nessa hora, o melhor é ser camaleão. Aí a gente encerra com essa décima questão. O camaleão tem uma propriedade. Qual é? Bora, aula véia de biologia. Qual é a propriedade dele? É o mimetismo, né? Essa capacidade que ele tem de quê? De se esconder. Se esconder eu também me escondo, rapaz. Não é se esconder não. Como é? E de se camuflar, ok. Se tiver algum militar por aqui, ele sabe o que é se camuflar. Ainda não é isso. Porque nós estamos falando de língua portuguesa. Não é se camuflar que é igual a se esconder. Mas se esconder com o material que tem no terreno. A palavra em língua portuguesa, para o que a gente quer, é a resposta da questão. Vamos ler aí. Décima. Quando o eulírico diz, e furtem cores como camaleões. O termo destacado faz referência a quê? As regras de polissemia. A polissemia não tem regras, porque a palavra pode ter várias e várias interpretações. No seu sentido real e no seu sentido poético. Beleza. Letra B. O uso genérico da antonímia. Antonímia é a palavra que é o contrário da outra. Não há uso genérico. Há apenas o oposto de uma palavra em outra. Eu posso ter antônimos que são, na verdade, sinônimos entre si. Beleza. Letra C. O uso relativo da sinonímia. A sinonímia não tem uso relativo, é genérico. Porque quando não couber mais a sinonímia, é porque o valor da palavra é outro. Quer ver? Várias mães aqui conversando. Ah, o meu filho é bonito. Aí a outra diz. Pois o meu filho é belo. O negócio dela é clássico, né? O meu filho é belo. Aí a outra chega e diz assim. Pois o meu é lindo. Quem ganhou? Essa última. Porque belo e bonito são sinônimos. Mas lindo não é não. Lindo há uma hipérbole em relação aos outros. Semanticamente é superior a belo e bonito. Tanto que ainda tem uma questão, digamos assim, da entonação quando é lindo. Beleza. Então não há sentido genérico. Tua resposta é letra D. A adequação vocabular. Se você vai fazer uma carta, uma redação, por exemplo, na U.S., você vai fazer uma carta para um amigo, é diferente de fazer uma carta para o reitor. Você vai escrever para o seu primo, para a sua prima, é diferente de escrever para a Dilma, presidenta da república. Nome diz adequação vocabular, que começa no vocativo, que você vai remeter àquela pessoa, o tratamento para ela e o contorno do texto inteiro. Beleza. Então camaleão lembra mimetismo, lembra tudo isso, mas lembra adequação. Dependendo do lugar onde estamos, ou em que estamos, ou no qual estamos, a gente veste determinada roupa, que é a linguagem. Na hora que eu converso com vocês, eu falo abertamente, digo palavrão, digo um monte de coisas. Na hora que eu estou estudando com os amigos lá na universidade, eu já tenho um vocabulário diferente. Na hora que eu vou conversar com o professor PHD, eu vou e pergunto de maneira mais educada, porque o homem parece que ele é muito mais inteligente do que eu. E a pessoa vai adequando. E você não fala com a sua mãe do jeito que você fala com a sua amiga. Confere. Não fala, porque na hora que você fala com a sua mãe, do jeito que você fala com a sua amiga, o que a sua mãe diz? Não fale comigo desse jeito que ele não se faça aparecer, né, não? Tchau.